O Madrugada Band News fica por aqui. A seguir você fica com notícias da redação com a Paula Valdez. Ótima sexta-feira e final de semana pra você. Bom dia. Olá, bom dia pra você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Paula Valdez e a partir deste momento estamos ao vivo simultaneamente nas telas da Band do Band News TV pra levar até você as principais notícias dessa sexta-feira, dia 14 de maio. Sextou, hein? Pra quem vai folgar no fim de semana é só pra relaxar e ficar em casa mesmo. Então dá pra ter festa clandestina, não? Porque a situação não tá fácil. Agora, às seis horas em ponto pelo horário de Brasília, nessa sexta-feira a gente tem uma notícia triste, preocupante. O Instituto Butantan deve anunciar oficialmente logo mais, a partir das oito horas da manhã, que vão ser paralisadas, paralisados os trabalhos pra se formar Coronavac, pra produzir Coronavac aqui no Brasil. Lembrando que foi a primeira vacina que a gente conseguiu aqui espalhar pelo país. A gente teve a primeira vacinada em janeiro desse ano com a Coronavac no estado de São Paulo. O que que tá acontecendo? De acordo com o Instituto Butantan, não estão chegando os insumos da China. Sem esses insumos, não tem como produzir a vacina. De acordo também com o Instituto Butantan, o que tá enterrando esse processo é a burocracia e a diplomacia entre os dois países. A produção, os insumos que tem na China, se chegassem até aqui, daria pra produzir cerca de 18 milhões de doses da Coronavac. Ou seja, 9 milhões de brasileiros que seriam imunizados com as duas doses. Agora a gente tem uma outra notícia. Do outro lado, a gente tem a esperança. A Anvisa autorizou a produção aqui no Brasil e o uso aqui no Brasil da vacina que vem da Índia, a Covaxin. E aí a gente deve saber a repercussão disso nas próximas horas. Mas são dados muito preocupantes. Te convido a me fazer companhia pra ficar muito bem informado. E aí, quando a notícia estiver pesada, a gente interage. Que é isso que a gente gosta de fazer por aqui, né? Vai tomando seu café da manhã por aí com tranquilidade, assistindo a TV. Porque antes de cestar, tem um dia longo ainda pela frente de trabalho, de estudos, de procura por trabalho em casa ou na rua. Então, vai nos assistindo que por aqui eu vou te deixando muito bem informado.